Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar essa vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar essa vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não deixe meu coração sofrer Não vou fazer mais bobagem nem querer mais outra flor Só você, minha filha Vamos ver se resolve me dar esse beijo pra cá E eu já estou cansado de esperar Olá, Rosinha, só quero dizer que eu gosto de você E quero abandonar essa vida e me casar Você me enfeitiçou, amor, e agora o que vai ser? Não vou fazer mais bobagem nem querer mais outra Eemento eu sou filha Só vou ser minha filha Agora eu vou colocar Eu lá Vamos ver se resolve me dar esse beijo pra cá Eu me enfeiço Estou cansado de esperar Olá, Rosinha, só quero dizer... Tchau! Tchau! Não vou fazer mais bobagem Nem querer mais outro amor Só vou ser minha flor Vamos ver se resolve Me dar esse beijo pra cá Que eu já estou cansado de esperar Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Tchau! Tchau Mix, mix! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é isso?